Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver quantos rolos de papel higiênico são necessários para parar um tiro de calibre 22, calibre 38 e calibre 12. Como geralmente eu faço esse teste com várias armas e hoje a gente só tem 3, eu também vou fazer a mesma coisa com barras de sabonete e vamos dar um fim naquele capacete. Antes de começar esse vídeo de hoje eu preciso agradecer aqui o nosso patrocinador que é o jogo World of Warships. E além de nos fortalecer com os recursos para trazer esse vídeo maravilhoso para vocês, eles também disponibilizaram vários brindes. Então preste atenção no trailer e no código do brinde para você já chegar no jogo arrebentando na frente de todo mundo. World of Warships é um jogo de batalha naval gratuito para computador. Nele você vai controlar barcos de guerra super realistas que existiram de verdade e tem vários fatos da história que aconteceram de verdade que se passam no jogo. São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. Além de controlar e personalizar os mais famosos barcos de guerra, o jogo está trazendo uma grande novidade. Submarinos. Como todo o resto do jogo, os submarinos não poderiam ser diferentes. Eles vão ser leais às suas tarefas operacionais da vida real e vão servir como os caçadores invisíveis da sua frota. A jogabilidade deles vai ser bem diferente e centrada em mecânicas exclusivas. Os submarinos estão sendo lançados como um modo de jogo especial agora no final de 2019 e vão ser incluídos de modo definitivo no início de 2020. Agora vem a parte boa. Se você colocar o código promocional Battlestations 2020, você ganha 250 dobrões, 3 dias de premium, barco charleston e mais um slot no porto. Agora a coisa mais importante peço para que vocês não esqueçam de fazer o download do jogo com o meu link que está aqui na descrição. Essa é a única forma da Wargaming medir o desempenho do vídeo e o número de pessoas que começaram a jogar através do meu conteúdo. E, caso dê certo essa divulgação, toda vez que eles patrocinarem esse canal eu vou trazer algum vídeo foda no clube de tiro. Então façam o download do jogo e não esqueçam de usar o código para já pegar todos os seus brindes e chegar chegando. Agora, bora para o vídeo. Bom, então vamos começar aqui com o calibre 22. Olha o tamanhinho. Um, olha a saída, que da hora. Dois, entrada, saída do terceiro. Tem um que caiu aqui. Ah, foi o último. Está intacto. Entrou no quarto. Está aqui ainda, hein? Depois a gente vai achar o projétil ali. Próximo agora é o 38. Na verdade, esse aqui é um revólver 357 Magno. Mas o diâmetro do projétil do 357 e do 38 é o mesmo. A única coisa que muda é que o case do 357 é um pouco mais alongado, tem uma carga um pouco maior. Então ele sai muito mais rápido. Mas por ser o mesmo diâmetro, a gente consegue disparar a munição calibre 38 no 357. Já o 38 você não consegue disparar a munição de 357, porque não entra no tambor. Dependendo da carga, da ponta, do comprimento do cano, mesmo os calibres variam velocidade, varia penetração, varia destruição. Então não dá para generalizar. Ai, um tiro de 38 passa tantos rolos de papel higiênico. Teste subjetivo para puro entretenimento. Acho que eu vou deixar vocês apoiados. Aqui, eu trouxe só um tripé, então estou tendo que apoiar a Handicam nos lugares. Nossa! Já deu uma diferença, hein? Acho que agora foi tudo, hein? Um. É mais fácil já pegar os últimos para ver. Mas é legal ir vendo quando o projétil vai deformando, os buracos vão ficando diferentes. Nossa, a doze vai fazer uma sujeira aqui. Eu vou ter que limpar tudo, né? Esses dois atravessaram. Atravessou tudo. Eu tenho até mais rolos aí, só que não cabe nessa nossa madeirinha. Pelo menos os sabonetes vai dar para enfileirar muito aqui. Acho que vai ficar bem legal. Vou assistir na câmera lenta. Nossa, ficou bem legal a imagem, hein? Curti demais. Deu para ver o impacto ali em todos os rolos de papel higiênico. Agora vamos para a espingarda calibre 12. A munição que eu vou utilizar é um cartucho de tiro esportivo, 24 gramas. Resumindo, ele tem muitos, muitos, muitos micro chumbinhos aqui dentro. Só que tem um porém também, né? O que vai acontecer nesse teste é que a gente está muito perto. Então os chumbos vão bater bem agrupados ali, praticamente todos juntos. Vai ser como se fosse um único projétil. Vamos carregar aqui a bichona. Primeiro dispara sempre o cano de baixo. Isso aqui também é uma espingarda para prática esportiva. Nossa. Um tiro de 12 aqui na roupa. Nossa, eu estou fodido para limpar isso. É que eu vou ter que interromper agora. Já vou começar a limpar antes que espalhe tudo. Nossa. Nossa, não dá nem para ver o que passou. Quantos passaram? Não passou. Arrebentou. Foi tudo. Deu para ver ali na câmera lenta que a chumbada pegou bem agrupada, né? Como se fosse um único projétil. Um balote. Só que como os chumbos são fininhos, independente, você acaba penetrando mais. Mas olha, você está maluco. Bom, continuando agora nossos próximos, os sabonetes. Dessa vez couberam todos aqui. Olha, ficou legal, hein? Então vamos lá. Primeiro 22zinho. Xablau. Nossa, olha que animal. Colou esses dois aqui. Eles estão encostados, ó. Aí meio que cola. Mas olha que louco. Aí saiu aqui para baixo, ó. Pegou na madeira. Ter saído aqui pelo... Ah, não. Acertou nesse ainda, não. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí ele saiu aqui pelo canto, ó. Tá mais um, então. Vou deixar a câmera lenta salvando. Não vou nem filmar esse outro. Agora foi retinho. Vamos ver. O outro tinha parado aqui. Olha, nem bateu nesse aqui. Eu acho que pelo fato de ter ido mais para o meio... Caramba, olha o projétil aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou no sexto sabonete. Como acertou no meio, ó. Nossa, eu falei que ia recuperar o projétil do rolo de papel higiênico. Depois do tiro de doze, ele esquece. Bom, vamos para o trinta e oito agora. Nossa, a pegada desse Smith & Wesson aqui é muito boa. Olha isso. O negócio se encaixa aqui de um jeito para dar com uma mão de boa. Nossa Senhora. Como o sabonete engordou aqui. O tamanho da cratera aqui desceu. Olha que satisfatório como ele fica lisinho. Que foi dando uma rasteira neles, ó. Olha, parou aqui. Vamos recuperar esse projétil aqui. Esse aqui vale a pena. Treze sabonetes para parar um tiro de calibre trinta e oito. Com o cano seis polegadas. E a munição mais basicona. Normalzinha. Deformou nada o projétil. Diferença do peso disso aqui para os chumbinhos que eu uso, hein. Pô, curti demais a imagem, mas acho que eu fiquei muito perto. A fumaceira ali da boca do cano entrou na frente bem na hora do impacto. Vou dar mais um, vai. Olha, esse saiu pelo lado. Nossa Senhora, olha o que fez aqui. Olha aqui, ó. Onde pegou no morro? Ah, e depois eu encontrei a bucha do tiro de doze no papel. Até a bucha ficou cheia de papel. Isso aqui é o que empurra os chumbinhos para fora. Nossa, eu estava assistindo aqui. Pegou bem em cima do outro buraco, o projétil. No começo, quando eu vi rápido, até achei que eu tinha errado. Pegado pelo lado. Só o que faltava nessa distância. Agora vamos dar tiro de doze e depois um jeito naquele capaceio. Nossa, olha que animal. Pegou meio baixo pelo jeito. Desceu aqui, ó. Raspou na madeira. Vários chumbinhos. Os mais avulsos, mas onde agrupou aqui, ó. Olha. Caramba. Essa munição de chumbo fino de perto faz um estrago, hein. Imagina se fosse um 36 gramas. Vamos assistir como é que ficou ali. Nossa, essa ficou satisfatória demais ali. O impacto da chumbada pegou na parte de baixo mesmo. Abriu assim o sabonete. Muito louco. Bom, vou arrumar a zona aqui e vamos finalizar aquele capacete de uma vez por todas. Bom, como o capacete é redondinho, estamos bem no sol do meio-dia. Agora está exatamente de cima, ó. Está pegando um solzinho ali. Graças a Deus eu vou poder ficar na sombra. Era por isso que eu estava ali. Então eu vou mudar aqui da sombrinha do posto certinho, bonitinho. Começando com 22. Dessa vez eu vou encher o tambor aqui. A gente vai descarregar. A mão da cápsula de 22 é que não precisa recolher. Porque não dá para recarregar. Bom, paciência. Ah, ó, teve um que não furou, hein. Se liga. Ah, mas esse aqui não foi, ó. 22 não. Eu só dei seis tiros, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos furaram. Vamos ver se saiu. Ah, esses dois saíram, ó. Só que também é uma parte sem proteção, né. Eles entraram aqui na nuca, ó. Bom, não dá com 38 agora. Na parte mais dura dele, que é aqui, assim, ó. No pé da orelha. Para atravessar, ele vai precisar passar as duas camadas de isopor. Olha só. Está quente ainda. Deve ter sido algum dos tiros que eu dei agora. Salvei só dois disparos aqui na super câmera lenta. Como eu apoiei o braço aqui na bancada, deu para ver que tremeu. Mas por estar filmando a uma velocidade altíssima, ele treme bem suave. Não atrapalhou muito a imagem. Eu tinha gente falando que um 38 não passava o capacete, não. 22 velho já. Vou dar com uma mão e com a outra segura a câmera. Só não vou conseguir dar um intervalo tão curto. Eu vou dar um, salvar. Nossa, a diferença do pulo que o capacete deu, né. Agora eu vou brincar. Faz diferença ficar salvando seis tiros idênticos na câmera lenta. Legal ter um só para ver. É, filhão. Tudo entra e sai igual papel. Dá para ver no chão ali ainda o que faz, né. Vou colocar ele aqui. Dar um de 12 nele agora. Essa distância já não vai pegar tão agrupado ali. Vamos ver o que acontece. Vou colocar dois tiros já. A câmera lenta filmando. Filmando. 3, 2. Olha onde foi parar. Já um pedacinho aqui da orelha. Com vários chumbinhos. Aqui também já uns chumbinhos. Nossa, olha onde tem pedaço de sabonete. Aquele tiro da 12. Aqui. Olha. Até aqui. Esse é um pedaço que voou para os lados. Ali. Ali. Meu Deus. Vou pegar isso aqui. Olha. Nossa, mano. Olha a cratera. Não, espera aí. Vamos estacionar aqui para analisar isso com calma. Já estava consideravelmente mais longe. Chumbada ainda pegou bem agrupada. E saiu. Ah, já sei. Não. Não atravessou não. É que eu dei dois tiros. Ele estava rolando. Provavelmente esse foi o primeiro. E aí o segundo. Você já vê. O agrupamento foi diferente. Não chegou nem a atravessar aqui. Porque já não pegou tão agrupado. Está vendo? Foi isso mesmo. Esse aqui foi o segundo tiro que eu dei. Quando ele estava rolando. Mas o primeiro atravessou. Por dentro aqui. Quebrou aqui. Mas nenhum chumbinho passou esse plástico. De dentro para fora. Animal, hein? Vamos assistir como é que ficou na lenta? E diferente daquele que eu estava perto. Eu reparei que naquele. A bucha estava acertando as coisas. Junto com a chumbada ainda. A essa distância aqui. Já deu para ver que a chumbada acertou um pouco antes da bucha. Toda vez que eu tiver algum patrocinador. Para fazer algum vídeo. Eu vou vir aqui no Clube de Tiro. Então façam o download do nosso patrocinador de hoje. Dê uma moral. Porque se eles curtirem a divulgação. A gente vai fazer uma parceria todo mês. E aí todo mês eu vou trazer um vídeo fera aqui. Cada vez com mais coisa. Com certeza vocês vão gostar bastante. Que com essa belezinha aqui. Os vídeos de tiro ficam outra coisa, né? Outros 500. Então é isso. Façam o download do nosso patrocinador. Fortaleçam quem está nos fortalecendo. Toda vez que tiver algum patrocinador bacana. Eu vou vir aqui no Clube de Tiro. Fazer um vídeo. E se você chegou aqui até o final do vídeo. Ainda não deixou o likezinho. Deixa o like. Porque isso ajuda muito o YouTube. Saber que você gosta dos meus vídeos. E te notificar. E te mandar os meus vídeos. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.